Antes de qualquer coisa, se você não conhece a loja LFX Games, eu super recomendo você ir no primeiro link na descrição desse vídeo e conhecer a loja. Lá você vai encontrar games, acessórios, consoles e muito mais. E comprando com o cupom MONI GAMER você terá 5% de desconto. Então corre, que é por tempo limitado. E aí caçadores, tudo bom com vocês? Aqui é a Manielle, sejam bem-vindos para mais um vídeo. Galera, estou de volta com Free Fire. E hoje, dia 22, a gente vai ver um resumo da minha live na AnimoTV de ontem, dia 21. Eu tava diamante 4, galera. Eu consegui pegar diamante 4 solo, tem uma semana, tem bastante dia já. E assim, foi bem puxado sair do diamante 3 pro diamante 4. E aí ontem eu consegui pegar o meu mestre, né? Peguei, nossa, mas eu perdi muito ponto, mas eu consegui recuperar. Eu fiquei de 9 horas da manhã jogando direto até 5 horas da tarde, direto. Eu mal parei para almoçar, assim, naquela vontade, né? E aí eu consegui pegar, doou. E eu queria compartilhar esse momento com vocês aqui do YouTube também. Quem tava na live, viu, me acompanhou lá na AnimoTV. E quem não acompanhou, pode ter a oportunidade de acompanhar agora, tá bom? Então eu quero deixar esse momento registrado aqui. Ficou muito, 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 muito especial pra mim. Foi a primeira vez que eu consegui pegar mestre no free fire. E assim, gente, pra quem ainda não pegou mestre, tenha paciência, tá? Essa temporada eu passei muita raiva, muito rage, mas assim, eu tive paciência. Eu viajei, eu tava diamante 3. Eu tirei um tempinho na minha viagem, joguei, 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 joguei. Consegui pegar o diamante 4, mas assim, eu passei 6 dias sem jogar free fire. Eu tive total paciência, eu fiquei muitos dias sem jogar free fire e diamante 3. Depois fiquei muitos dias sem jogar free fire e diamante 4, mas sempre tendo paciência, tá? Tenha paciência. Não vá com tanta serial pode assim, porque quando você tá muito irritado, você tá com muita rage, você vai jogar e acaba perdendo muito ponto. Então sejam pacientes que uma hora vai chegar, tá bom? Então fiquem aí com a minha jogada aí de ontem que a gente conseguiu pegar o mestre, tá? Eu quero agradecer todo mundo que tava na live, que sempre me apoiou, me ajudou e, enfim, agradecer o meu duo também, o Xuxa, o cheiro da bela, Xuxa, é o Antet, que tá, ele mudou o nick agora, mas é o Xuxa, o nick dele é antigo. Ele jogou comigo desde cedo, desde cedo, ele jogou comigo o dia inteiro e eu quero muito agradecer a sua paciência, a sua força, né, que você, você deu pra poder eu tá conseguindo pegar o meu mestre, tá bom? Então eu agradeço, em geral, todo mundo, tá bom, gente? Um super beijo e bora pro resumo. Bem no meio, né? Nossa, bem no meio aqui, ó. Tem gente indo pagar clock, tem um duo indo pra clock, eu tenho que pegar logo esse mapa e vazar pra onde você tá indo, mas de resto não tem ninguém, não. Aqui comigo. Comigo não. Colete três, bom. Colete três, boca três, famas, tem opador aí? Ô, silenciador, nice. Vou te dar a boca três, tá? Eu não vou ficar com a fã, mas não porque eu não peguei coronha. Melhor não ficar com ela, não. Eu tô full já, tô pensando de gel, só. Não, e eu atirando aqui de fora da guarita, o cara tá no meio do tempo, né, também. Boca três, boca três e cartucho três sobrando aí, ó. Ah, eu não tenho um bala... Não tem muita munição. É, não tem não. Não, é aqueles caras da guarita. É verdade. Apesar, é, se tu gosta dessa casa, eu não sou muito fã dessa casa, não gosto muito não, não sei jogar muito estratégia com ela, não, mas... Tem que aprender, mãe. Tem que aprender a jogar assim. Sabe por que que eu não gosto? Eu não gosto de ficar em casa, é assim, o lugar que eu gosto de ficar é casa que tem só um lugar pra entrar, tipo assim, não seja totalmente aberta, aquela lá, muito aberta em cima, aí o povo do morro vê, entendeu? Aí eu, eu não... Ah, tá. É por isso que eu fico movimentando muito. É, eu não gosto, de quando eu tô camperando, eu não gosto de ficar me movimentando muito. Eu gosto de ficar... Eu gosto de ficar... Eu gosto de ficar parada. Vem cá, mãe. Vem cá, mãe. Raja comigo. Raja. Ele caiu? Não, não, não. Escondeu. Estourei o barril, mas ele tava longe, não pegou dano. Rajei. Tá tirando dano, não. Tá perto do negócio. Deu bem. Eu tenho... Põe pra mim que você já tinha derrubado, porque eu dei um HS, dois HS nele? Sério? Vamos, 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 vamos. Eu pensei, eu pensei que ele já tinha caído, que ele ficou quietinho. Será que salvaram o carinha, gente? Salvou, pô. Que pena. Nossa. Então a gente não pode ficar aqui, não? Muito perigoso. Verdade. Perigoso, eu estou correndo longe de perigo. Ah, eu... Tá com mira já, mãe? Tô. Não, tô não. Vou te buscar de sair, vou te buscar de sair. Ah, eu vou pegar o carro também, aquele que não deixou, eu tô vazando. O cara ficou muito ruim de tiro, velho. Ó, a gente pula, o negócio tá parando agora. A gente já está municione, só. Ai, tem cara aqui comigo, ó. Eu falei que tem a cara aí. Eu vou chegar aí, eu vou tentar chegar aí. Tem quantos? Tem mole, tem mole. Pera que eu tô chegando. Derrubei. Calma. Derrubei. Cara. Derrubei. Matei. Matei. Tem outro aqui na garagem, viu? Tem que tomar cuidado porque ficaram de lá. Ó, o cara parou, viu? O carinha do carro parou. Provavelmente ele tem a lança. Tá aqui, ó. Ai, o cara bugou pra mim ali, velho. O cara bugou pra mim também. Uai. Ah, agora sim, escutei. Não podemos ficar juntos. Por que não? Por causa do lança. Se derrubar, vai derrubar nós dois uma vez. E aí, bagaço. Eu vou ficar quietinha aqui na minha. Deixa eu só ir se matar aí. Se vier de mim. Ó, eles estão bem aí, ó. Pelo 300, 30, por aí. O cara tá aqui, rodeando a nossa casa aqui, não. Aham. Tá aqui, ó. Bem aqui. Essa janela aí. Rodeou. Ai. Hum, raja bem. Não, eu tô aqui na casinha. Porque tem... Não, ele tá aqui, ó. Nessa casinha, 240. Isso, aham. Exatamente. Vou pra outra janela. Eu acho que ele tá solo, velho. Sinceramente. É, o negócio é os outros lá. Eita, um HS, sim. Rapaz. Bravo. Vamos dar. Salva não, salva não. Mata ele. Salva não. Nossa, velho. Eu dei a cara rapidinha, assim. Foi pra porra. Dei a cara, o cara já me rajou com gosto, meu amigo. Aí. Boa. Ó, o cara tá aqui ainda. Tô ligada. Eu vou pegar safe, velho. Tô correndo. Vazei, pegando safe. Pegando safe. Eu não tenho gel, não. Não tenho gel, não. Tem gente demais, velho. Gente demais, cê é louco. Tem a cara dele aqui, ó. Tem cara aqui nessa casa. Tem um cara aqui junto comigo. Matei. Boa, mano. Calma, eu tô safe. Relaxa. Ô, como é que a gente vai estar com a nossa granada lá de cima? Tô safe, tô safe. Quietinho aqui no meu canto. Eu tô fazendo com a nossa granada. Tem um cara aqui. Junto comigo, eu acho. Tem um cara aqui também. Tô sem... Tô sem kit. Eu tô com três. Tem um cara aqui junto comigo. Nossa. Recarrega. Recarrega. Aê. Ai. Nossa. Não vi, velho. É difícil, velho. Nossa. Ai, será? Aê. Peguei essa boneca. Trinta e quatro pontos. Aê. Peguei, 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 peguei. Aê. Agora sim. Jumpa. Sou mestre agora. Agora não joga ranqueado. Nunca mais. Ai, agora chega. Ai, velho. Que felicidade. Ai, meu Deus do céu. Mestre. Pela primeira vez. Foi em todos esses anos essa indústria vital. Essa primeira vez que isso me acontece. Finalmente. Valeu, Xuxa. Xuxa foi muito, muito, muito importante para eu conseguir pegar o mestre, rapaz. Ai, gente, ele é crescendo. Agora eu vou descansar, porque eu estou cansada desde cedo, viu? Meu Deus do céu. Cansadora. A música eu estava cantando na cidade grande, aí o soldado gostou, tanto levou para cantar na cadeia. Florentina, 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 Florentina de... Eu sou mestre, mestre, mestre... Não é só dar essa parte.